A Paz do Senhor Jesus Somos da igreja Cristã Maranata Vamos dar o início ao culto de oração das senhoras Convida todos para fecharem seus olhos para orar Senhor nosso Deus, nesta hora nós clamamos pelo sangue de Jesus Quando apresentamos a nossa vida ao Pai nesse período Pedimos Senhor que só possa estar visitando os nossos corações Ouvindo Senhor todas as necessidades Que o Senhor, só o Senhor é conhecedor Nós clamamos no nome do Senhor Jesus, amém Vamos então ao hino de clamor ao Senhor Vou clamar por teu sangue, ó Jesus Para te oferecer a minha vida Vou clamar por teu sangue, ó Jesus Para te oferecer a minha vida E quem tiver teu sangue sobre si Terá vitória Vitória em ti, Jesus E quem tiver teu sangue sobre si Terá vitória Vitória em ti, Jesus E quem tiver teu sangue sobre si Terá vitória Terá vitória Vitória em ti, Jesus E quem tiver teu sangue sobre si Terá vitória Vitória em ti, Jesus Vamos iniciar o nosso momento de intercessão Onde as irmãs irão interceder pelos motivos citados A nossa primeira intercessão pela nossa pátria Senhor, nós intercedemos a ti Quando colocamos o Deus diante do teu altar, ó Deus, a nossa pátria Ó Deus, pedimos, ó Deus, que haja paz Que nenhuma lei, ó Deus, venha interferir, ó Deus, no projeto do Senhor Pedimos, ó Deus, acerca dos governantes Que o Senhor venha estar dirigindo, ó Deus, venha dar sabedoria a cada um Aqueles países, ó Deus, que estão em guerra Que o Senhor, ó Deus, possa estar dando uma bênção Guardando, ó Deus, o teu povo Oramos, ó Deus, assim, pedindo a tua bênção em nome de Jesus Glória a Jesus Uma intercessão pelas famílias, lares, relacionamento Entre os pais e filhos, esposo e esposo Senhor, nós intercedemos quando diante do Senhor Vem apresentar os nossos lares Vem pedir o Senhor uma bênção Que a cada dia o Senhor possa estar sustentando na sua presença Repreendendo, Senhor, todo o mal, toda a dificuldade Abençoa, Senhor, assim os nossos lares Nós oramos assim em nome de Jesus Amém Glória a Deus E intercessão pelos enfermos A saúde Senhor, nós clamamos pelo sangue de Jesus Nós oramos por todos os enfermos Nós rogamos ao Senhor, que é o Deus poderoso Para que possa restaurar a saúde de cada um Para que o Senhor possa curá-los Nós pedimos para que o Senhor conceda fé Conceda força Para que possam passar por esse momento Mas que o Senhor possa visitar Senhor, os corações Aqueles que nos assistem Nesta hora Que o Senhor venha dar uma bênção Nós oramos assim por todos os enfermos Em nome de Jesus Amém Glória a Jesus Intercessão pela vida profissional Emprego e sustento dos lares Senhor nosso Deus Nós clamamos Pedimos uma bênção a Deus Pela vida profissional dos servos Pedimos ao Deus Para que o Senhor possa estar abençoando Preservando O emprego de cada um Também aqueles, ó Deus Que estão desempregados Que o Senhor possa estar abrindo uma porta Abençoando a Deus Suprem toda a necessidade De todo o Senhor Nós pedimos ao Deus Uma bênção Para aqueles que estão desempregados Pela vida profissional dos servos Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Intercessão pela gestante Pelas crianças Pelo intermediário Adolescente O jovem Senhor nosso Deus Nós intercedemos Ó Pai Pedimos a Tua bênção Senhor Para todas as grávidas Senhor Aquelas que estão nos assistindo Senhor Que encontra gestante Que o Senhor possa estar abençoando Senhor Os filhinhos que estão sendo gerados Dando saúde física A elas, ó Pai Providenciando todas as coisas Senhor Para elas, ó Pai Pedimos Senhor A Tua bênção Senhor Para as crianças Intermediários E adolescentes Que o Senhor possa ser com eles Dando todo o livramento Trajeto de ir de volta da escola Nos lares, ó Pai Abençoando a cada dia Os Seus filhinhos, Senhor Pedimos a Tua bênção Senhor Também pelos nossos jovens Todos os jovens Que estão nos assistindo Senhor Que o Senhor possa ser com eles Dando vitória no emprego Nos cursos e concursos Dando toda a direção Perseverança Diante do Senhor Nós oramos Pedimos assim A Tua bênção Em nome do Senhor Agora vamos ter Dois minutos De oração silenciosa Coloque diante do Senhor Seus motivos pessoais Aquilo que tem No coração de cada um A Tua bênção A Tua bênção Amém. 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 Agora, nos preparamos para a palavra, vamos entoar um louvor ao Senhor. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL